Fala galera, aqui é o Paulinho Barros, como é que você está? Eu tô bom, eu sou o Moisés. Eu tô bom também. Vocês vão desculpando aí esses papadinhos que linha mais aí, né? O último vídeo que a gente gravou foi antes do final do ano. Olha o Moisés estando que engordou. Rapaz, tô parecendo uma bola. Só na vida. Hoje a gente tá indo lá filmar, porque a Belina foi cortada, né? Então a gente vai filmar ela cortada, pra amanhã ou depois mandar outro vídeo dela já montada. Aí vai vir aqui pra nossa oficina pra gente fazer o trabalho final já. Rapaz, o Shaolin quis trabalhar, mas não. Vou falar um treino pra vocês. O homem sumiu, negócio de Natal, Réven, ontem um mês que o homem não trabalha. Resolveu trabalhar essa semana e ligou pra nós. Se ele emendar com o carnaval, né Moisés? A gente pega essa semana. Eu tô preocupado dele emendar com o carnaval. Mas vamos lá, ver como é que tá a situação lá. Daqui a pouco a gente volta. What? Fala pessoal, tô aqui com o Shaolin. Aqui pessoal, eu vou pastir ela no meio. Agora eu vou enxertar a traseira aqui. Que ele já arrumou. Então eu vou colocar aqui que tá boa. Pra que depois o Paulinho faz o acabamento de pintura. É isso aí. Quanto tempo que vai aqui ainda, Shaolin, agora? Ah, não é possível. Máximo semana que vem. Não é da jeito de levar ela pra lá. Até semana que vem ela já tá na pintura? Já tá. Aí, maravilha hein, Shaolin. Tá vendo? Tem umas pecinhas lá que não tem aqui, Shaolin. Tem que fazer acabamento aí, né Shaolin? Ali embaixo também, né Shaolin? É que eu tô mostrando pra ele. Ele lá nós põe uma chapa. Corta, né? Põe uma chapa aí, ó. Agora ali, ó. Tá dobrado, né? Vou cortar ela logo e pôr uma reta. Né? Mas tem umas peças lá que não tem aqui. Só das caixas de roda. Tem umas peças lá que não tem aqui. É a penetração dela, né? Pois é, mas aí é o seguinte. É aqui, ó. É, mas aí é onde vai fixar aquele braço, né? Sabe aquele braço, ó? Ele vai firmar aqui, ó. E aqui é onde prende aquele braço? Aqui é, aqui não, aqui. É aqui que pega o coisa, ó. Ah, que prende aquele... Aqui é o silencioso. Aqui é só o silencioso que pega aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Ah, tá. Aquele braço filante assim que tem lá, ele pega no chassi lá. Deixa eu ver aqui onde que... Se ele tem alguma diferença de onde prende. Ah, Shaolin, ele tem, ó. Ele tem, viu? Ele tem essa peça aqui. Você pode... Às vezes você tira ela daqui, Shaolin, ó. É. É que prende... Que prende... Que prende... Tira ela aqui e prende lá. Pra prender aquele... Aquele travessão lá, né? Tá, é o tirante, tirante. Esse aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Isso. É esse aí, entra lá. Que naquela ali não tem porque não era quatro por quatro. É. É isso aí, pessoal. O Shaolin vai dar a adaptação, então. Que é isso aqui. E... Os dois suportes de... Esse aqui, ó. Essas orelhinhas aqui de prender... É, mais... De prender esse... Esse... O tirante. Esse aqui, ó. Esse aqui e aqui, ó. Esses dois aqui são as peças que não tem... Que não tem na traseira nova, né, Shaolin? É. Que você vai fazer a adaptação pra mim, né, Shaolin? É isso aí. É isso aí, pessoal. Tá andando, tá indo. É. Aqui nos iam. Tá na mão desse caretinho aqui, ó. Pra começar a pintura. Pentei o cabelo aí, tá meio caindo a sobrancelha. Aí, ó. Amor? Amor, amor, amor. Gostei. Pessoal, o belinão tá cortado no meio, pessoal. Opa, cadê? Tá lá fora. Ó o oixo, tá no chão. Jardã. O rapaz, tá tudo destruído. A agulha. Esse aqui tem que levar pra... Arrumar. Aqui, ó. Vai até onde é? Aí depois eu não vejo. Aqui, ó. O buchinho aqui, ó. Agora aqui, lá, ó. Eu vou falar pra ele... Se fosse pra costa na frente aqui, ó. Mas ele tá tudo bem. Tá passando a pena, né? Aqui, ó. Por isso que você bota... Então, a gente vai levar agora lá no mecânico. Tirar o cardan aqui e levar lá no mecânico Pra ele trocar esse embuchamento aqui que tá meio ruim Tirar o outro amortizador Tirar as buchas tudo Fazer um banquinho aqui pra gente já pintar de preto Deixa pintadinho, deixa tudo novinho por baixo também Aproveitar o momento é isso pra recuperar Buscar o mecânico pra tirar né Paulinho É, chama a cama pra tirar Às vezes já compensa abrir Já troca rolamento Já troca tudo que precisar Isso é verdade Pessoal, a belina tá cortada gente No meio Ai 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 que dor no coração Mas é isso aqui ó Vai fazer a parte A parte estrutural da parte da frente dela Aqui tá perfeita né Então ela vai Aproveitar só a traseira Como ela tá cortada no meio aqui ó Nunca mais ela quebra aqui no eixo Ela foi quebrada em cima do eixo aqui ó Ela quebrou de tanto carregar peso Como agora esse carro vai ser um carro de Passeio Fim de semana Fim de semana A chance de quebrar esse eixo agora é mínima Mas é isso aí Nossa belinona tá cortada Ó Ó Traseira Antiga Essa traseira aqui Já trabalhou muito E agora Vamos colocar A nova É isso aí É isso aí Tchau 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 Tchau